Artur Jorge está de malas prontas para chegar ao Rio de Janeiro e começar a comandar o Botafogo. Neste sábado, o português se despediu dos jogadores e funcionários do Braga, de Portugal. A informação é do Vene Casagrande e Pedrosa. Artur Jorge tem previsão de chegada ao Brasil, terça-feira e ainda não comandará a equipe alvinegra na estreia da fase de grupos da Libertadores, contra o Júnior Barranquilha, quarta-feira. Fábio Matias ainda segue no comando. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.